Música de introdução E oi galera pela Zofina Feminada Eu estou tratando mais um vídeo aqui no canal E eu estou jogando Thales Hoop Um jogo muito louquinho que é para você cair nesse bloquinho aqui ó Um abraço Um abraço Eu estou muito bom mano Meu Deus do céu Eu soltei o dedo aqui sem querer Afinal Música de introdução 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 sou mito demais mano meu deus do céu ó ó ó ó o mito duas estrelas já é mesmo no meio ó sou muito bom mano meu deus agora vai ser modo infinito tocar minha música bora lá vou tentar bora cadê qual aqui não vai ficar tá seu merda a peraí é democracia memória então peraí já sei esse aqui ó essa aqui é uma música insana cabulosa bora mano já tá frenético olha mito demais mano ahhh é muito fácil muito fácil muito fácil agora se é agora sei é agora eu sei agora você ó ó ó ó ó e Agora eu sei, mano Ó o mito, ó o mito Três estrelas, partiu Ah, meu irmão Desisto Deixa eu ver aqui Vai, Alon Vai, vai Pedaço de merda Vai, então vai tentar aqui de novo, vai Três estrelas, mano É tão difícil assim, velho Eu não tenho processamento tão rápido assim pra processar as coisas, tá ligado? Ainda tem essas merda aqui e se mexe Isso é pra lascar os couro de negro Tô conseguindo, tô conseguindo Tô conseguindo Tá pequeno agora Mano, mano Ah, velho, eu ia ganhar uma estrela, velho Cês tão vendo aí que eu tô conseguindo Vou conseguir aos poucos Ó, ó, ó Mito Sinceramente eu sou mito nesse jogo Ganhar só uma estrela eu tô feliz Mito demais, mano Meu Deus Mano, mano, tá frenético Ah, velho, eu fui muito pro lado Que raiva Peraí Pessoal, eu voltei aqui, estou em Alon Eita, pega Meu Deus, sabe muito Meu salão tá travando Meu Deus Ah, velho Travou, meu Deus, travou Deve ser por causa do efeito Conseguindo Mano, pra você tá, não pode tá, mas Eu conecto aqui na internet Meu salão tá lento Olha que é seu sal Retirar o lugar, essa bodega Bora tocar aqui uma música minha Tocar a música mais lento que eu tenho Na moral Beleza, fera Tá travando, gente A música mais lento que eu tenho Ai, meu sujeito Tô clicando em cima aqui faz meia hora, gente Peraí, mano Vou desligar aqui o wi-fi rapidão Não, tomada Travou Porque É a margem da gente Ah 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 längst Ah Uh já só fica reto ah velho já chegou a ficar mexendo mesmo oh 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 placar massa meu caramba não tchau 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 tchau